Joga muito nessa B aqui. Já não quer começar jogando uma H&M? Olha lá, olha lá, mentindo palhaço, põe. É isso, velho, tipo, joga na minha cara. Que loucura, velho. Beleza, já pomei uma H&M. Pediu, foi. 1 meio, esquina. Ele cagou. 350. Liga, não entre, hein. Galera, como é que o sangue te deixou por 20 de vida? 20, ele cabeceou, ele cabeceou. Entrou lá, gente. Mais um Tetris. É isso, Nath.